Rosas brancas foram distribuídas no Adeus a Eduardo Pádua, de 27 anos. Parentes e amigos unidos para apoiar a família do jovem. Eduardo era um jovem espetacular. Era um filho, era um missionário. Era um menino de Deus, era de Deus. Foram seis dias de buscas pelo corpo de Eduardo. O jovem, que aproveitava um passeio com a família da namorada, foi vítima de um acidente no Lago Corumbá 4, em Abadiânia. Saíram para pescar entre as 16 e as 17 horas do dia 7. E nesse período houve uma tempestade no lago, que é relatado, e essa tempestade ocasionou uma marola muito alta, que acabou por virar a embarcação que eles estavam navegando. Eduardo e mais cinco pessoas estavam em uma canoa, pelo Lago Corumbá 4, quando a forte chuva e os ventos formaram uma marola, que virou a embarcação. Eduardo e o cunhado decidiram juntos ir até a margem do lago para pedir socorro e ajudar os demais ocupantes. Mas, por um motivo que ainda será revelado pelo laudo do IML, Eduardo passou mal e não conseguiu concluir o trajeto. O rapaz ainda tentou segurar ele por algum tempo, durante esse período, mas ele acabou não tendo forças suficientes e meu irmão acabou submergindo. Detalhe que há alguns comentários e algumas postagens que ele não estava de colete, mas é um fato que, na verdade, ele estava de colete, o corpo foi encontrado com colete. As buscas pelo corpo de Eduardo foram feitas pelos bombeiros de Anápolis, que usaram canoas, moto aquática e mergulhadores. A vítima foi encontrada a cerca de 30 metros de distância da região indicada pelas testemunhas. Os bombeiros informaram que Eduardo ficou aproximadamente 130 horas submerso. O enterro do jovem aconteceu no cemitério Jardim das Palmeiras, no setor fama, em Goiânia. Um culto foi feito em homenagem a ele.